Aplausos Aplausos A verdade é que bate o meu coração Como os meus lábios se partem no inverno Não sei ao certo o que nos divide Talvez não queira dividir comigo, não Saiba que tua inocência é meu abrigo Tua frieza o meu castigo O paraíso e a vida O desejo pelo proibido Você me indica o caminho Eu ando à beira do precipício Não se precipite Não aceite nenhum palpite É, eu sei e você sabe Isso pra nós não é mais novidade Que tuas vidas não dependem só Da nossa vontade Saiba que tua inocência é meu abrigo Tua frieza o meu castigo O paraíso e a vida O desejo pelo proibido Você me indica o caminho Eu ando à beira do precipício Não se precipite Não se precipite Não aceite nenhum palpite É, eu sei e você sabe Isso pra nós não é mais novidade Que tuas vidas não dependem só Da nossa vontade Saiba que tua inocência é meu abrigo E aí 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 E aí